Oi mulherada linda do meu Brasil varonil, estou aqui para mais um vídeo hoje e o tema que muita gente me pediu é minhas 5 viagens preferidas Bom, é difícil escolher uma viagem preferida porque a viagem depende de uma série de coisas depende do momento de vida que você está, depende... E às vezes você vai para um lugar super simples assim, mas você está num momento de vida tão bom ou está com uma pessoa tão bacana que aquilo se torna uma viagem especial Então eu procurei, para escolher essas 5 viagens, esses momentos, viagens que realmente representaram alguma coisa para mim por algum motivo Então vamos lá, viagem número 1 que realmente foi a minha primeira viagem internacional e foi em 1986 para São Francisco Então imagina, eu era, nunca tinha viajado para fora Aí direto, minha primeira viagem foi direto para São Francisco que já é um lugar mágico São Francisco, né? São Francisco te remete a uma magia, né? Não sei se é por causa daquela música If you go to San Francisco Aí você já lembra daquela ponta da Golden Gate Então já te dá um... Ai meu Deus, vou para São Francisco Aí lá fui eu, a Jacu da vida, né? 1986 E direto para São Francisco Então, fui a trabalho Eu fui junto com o inglês que ele dava consultoria para a empresa que eu trabalhava no Brasil E foi tudo muito mágico Lá para mim, foi tudo muito mágico A chegada lá Vamos passear no pier Passar pela Golden Gate O momento da minha carreira era muito importante, entendeu? Eu estava indo na Intel Em Palo Alto No Vale do Silício Que depois ficou com... Nem sei se naquela época era Vale do Silício Mas eu fui numa cidade chamada Palo Alto Que é o Vale do Silício mesmo Fazer um curso na Intel Imagina, gente Eu fui fazer um curso na Intel De um microprocessador Para fazer a primeira placa Ethernet no Brasil Que era um negócio para ligar os computadores em rede Então, era tudo muito grandioso para mim Então, essa viagem realmente me marcou Cada vez que eu vou para São Francisco Me emociona Eu lembro desse dia Eu lembro chegando Parece que foi ontem E já se passaram 33 anos E as imagens são muito vívidas na minha cabeça Então, essa foi a minha viagem Número 1 Uma das minhas preferidas Viagem número 2 O que poderia ser uma viagem número 2 que me marcou? Foi a primeira vez que eu fui para a Disney Aqui em Orlando Eu fui para a Disney em 1990 Na minha lua de mel Então, por quê? A Disney também é uma coisa mágica Eu adorava na época assistir Passava alguns filmes da Disney Alguns desenhos animados da Disney Sempre tinha aquele castelo Iluminado com a sininho, né? E aquilo A Disneylândia para mim Era uma coisa tão distante Mas era tão distante da minha realidade Que eu nem Nem cogitava Poder ter a chance De um dia ir para a Disney Porque era aquele tempo Lá na década De 80 90 Não era que nem hoje Que hoje Mesmo se você estivesse em uma classe social Menos privilegiada Como era a minha na época Hoje você tem recursos Globalizou tudo É muito mais fácil Se você quiser fazer uma viagem para a Disney Você se organiza Você junta dinheiro E tem mais facilidades É mais rápido É mais tudo, né? Mas naquele tempo Não se falava de Disney Que nem hoje em dia, né? Então Eu e meu marido Fomos para a Disney A primeira vez Eu com 29 anos Ele com 30 anos E foi muito legal Viramos criança E a Disney até hoje, né? Eu não enjoo de ir para a Disney O pessoal fala Ah, não aguento ir na Disney Eu adoro ir na Disney Até hoje Adoro ir lá passear De vez em quando Com minhas visitas Então minha viagem número 2 Inesquecível Foi a primeira vez Que eu fui para a Disney Em Orlando A viagem número 3 Que me marcou Foi a viagem que eu fiz em 2005 Para Marrocos Por que que essa viagem Foi inesquecível E especial para mim? Primeiro Que eu fui para Eu fui a primeira maratona Que eu corri Foi a maratona de Paris Em 2005 Depois que acabou Minha maratona de Paris Nós fomos para Portugal E de Portugal Pegamos uma excursão Para Marrocos Então já era uma data especial Porque eu tinha corrido A primeira maratona Na minha vida Segundo Era uma viagem Que eu estava com duas Minhas duas melhores amigas E as respectivas mães Então eu, minha mãe A mãe das minhas duas amigas E elas Então foi muito diferente A gente nunca tinha feito Uma viagem com as mães Com as amigas E com as mães Então tudo era E acho que foi a primeira viagem Internacional da minha mãe Não, não foi a primeira viagem Internacional da minha mãe Mas foi a primeira viagem Para a Europa da minha mãe Então Foi muito legal Foi muito legal A viagem toda E por que eu coloquei Marrocos Porque quem imagina ir para Marrocos Né? Então assim Em 2005 Então você vai assim Para Paris Para Lisboa Para Roma Para as grandes capitais Mas nós passamos Tivemos uma excursão De sete dias Pelo Marrocos Numa excursão Guiada, claro Né? E naquele tempo Eu corria muito E aí em cada cidade Que eu viajava Na época Eu de manhã Todo dia corria Fazia minha corrida Então imagina Eu em pleno Marrocos Correndo Sozinha pelas ruas De Casa Blanca Tá? E ninguém Me perturbou Tudo bem que eles Estavam tudo olhando Né? Parecia que Eu era assim Uma atração Né? Aquelas mulheres Com as burcas Os homens Com aquelas caras De tarado Né? E eu lá correndo Tava nem aí Com o meu somzinho Então foi muito mágico Essa experiência Deu E aqueles Aqueles É Os cheiros De Marrocos De especiarias É um cheiro diferente E aquele canto Que eles têm Duas ou três vezes Por dia Nos alto-falantes Das mesquitas É um negócio Assim Muito Encantador Assim É uma coisa Mágica Sabe? Todos eles param Várias vezes no dia Para orar Para a Meca Bota o tapetinho No chão E se ajoelham E isso Para mim Foi uma coisa Assim Tão É Eu nem sabia Que existia Isso Né? Então por isso Que eu falo Que viajar É muito enriquecedor Porque você Tem contato Com outras culturas E isso Ó Abre tua cabeça Claro que depois De Marrocos Eu comecei a estudar Sobre o assunto E aprendi um monte De coisa Viagem número Quatro Que foi muito Marcante Para mim Foi a viagem Que eu fiz Em 2017 Eu Minha mãe E a minha cachorra Kelly E nós Viajamos em Setembro E a cachorra Morreu em novembro Então foi uma viagem Pela Toscana Lisboa E Madrid E a Kelly Já estava doente Na verdade Eu levei a minha cachorra Porque Ela Estava para morrer Estava doente Eu já Tudo pago Na viagem Então tinha duas opções Ou eu cancelava tudo E perdia Tudo dinheiro Porque minha mãe Eu ia encontrar Minha mãe em Madrid Minha mãe é direto De São Paulo Eu ia direto daqui Nós íamos nos encontrar Em Madrid Então eu ia perder Muito dinheiro Se eu cancelasse tudo Eu falei Quer saber E deixar a cachorra Sozinha também Não era uma opção Porque ela estava Para morrer Eu falei Quer saber Vou levar a cachorra Comigo Se ela morrer A gente enterra Onde ela morrer Mas pelo menos Ela vai estar junto comigo E foi Foi trabalhoso Claro Eu tive que tomar cuidado Com os hotéis Mudei alguns hotéis Que não eram Pet friendly Mas foi uma viagem Muito marcante Porque ter a Kelly Comigo na Europa Foi um negócio Assim Meu Essa cachorra Eu vou te contar Essa cachorra É muito especial Mesmo E logo depois Ela morreu Então É inesquecível Para mim Viagem número 5 Foi a road trip Que eu fiz Agora esse ano Em junho Com a minha sobrinha Karina Pelos parques nacionais Aqui dos Estados Unidos Nós saímos da Califórnia E fomos até Seattle Nós ficamos viajando 21 dias de carro Uma coisa bem calma E Luiz Para mim Por que vai ser Inesquecível Essa viagem Apesar de ser Muito recente Por muitas coisas Primeiro Foi a primeira vez Na minha vida Que eu saí Numa viagem Sem planejamento Nenhum Nenhum A única coisa Que eu sabia Que nós sabíamos É que a gente Ia sair de Los Angeles E chegar em Seattle Lá para o dia 20, 21 De junho Então E que eu queria fazer Pelos parques nacionais Porque eu queria fazer Uma viagem por dentro Quantos parques E que parque nacional Que eu conhecia Que tenha neste caminho Eu sabia só que existia Lake Tahoe E o Yosemite Park Mas eu sabia que tinha outros Porque eu via no mapa Mas eu não sabia o nome do mapa Não era o nome do parque Como que fazia para ficar E nada E nós fomos tudo Pesquisando Enquanto uma dirigia A outra pesquisava Fazendo reserva de hotel Se não achar Se não achar botar Numa cidade Dirigia mais um pouco Ia para outra cidade Então foi muito libertador Primeiro ponto Segundo ponto Eu viajei com a Karina Que tem 30 anos Então É uma experiência Totalmente diferente De viajar com pessoas Da minha idade É um espírito Mais livre Então eu aprendi Muita coisa com ela Inclusive essa coisa De minimalismo De menos é mais Eu aprendi com ela Muitas coisas Nesses 21 dias Foi uma viagem Inesquecível para mim E eu acredito Que para ela também Então vamos recapitular Quais foram as minhas Cinco viagens preferidas Primeira viagem Em 1986 Quando eu fui para São Francisco Segunda viagem Em 1990 Quando eu fui para a Disney Pela primeira vez Na minha lá de mel Viagem número 3 Quando eu fui para Marrocos Em 2005 Depois que eu corri A maratona de Paris Viagem número 4 Quando eu viajei Para Toscana Com a minha mãe Com a minha cachorra Um mês antes dela morrer Foi muito tocante Essa viagem E viagem número 5 A minha road trip Aqui nos Estados Unidos Com a minha sobrinha Karina Que nós fizemos De Los Angeles Até Seattle E é isso Então espero que vocês Tenham gostado Se você Coloca aqui nos comentários Por favor Qual que é a sua viagem Preferida Ou inesquecível E coloca o motivo Também E nós vamos Vai abrir uma série De discussões Muito divertidas Para nós Tá Se vocês gostaram Não esquece de dar o like Não esquece de compartilhar Para os amigos E se vocês quiserem Me seguir no Instagram Você já sabe Que é o Arroba Silvia Arruma 60 Um beijo grande Nos falamos Tchau